Assista a partir de agora o programa Malu Rodrigues Visita. Oferecimento Óticas Diniz Prime. Única como você. Sejam muito bem-vindos. Entra no ar a partir de agora o programa Malu Rodrigues Visita. E por aqui continuam acontecendo festas lindas e a gente, claro, não perde quase nenhuma. E traz para você as imagens e as entrevistas para que você possa aproveitar o melhor da nossa cidade. Vamos acompanhar os destaques da semana? O nosso hotlet está especial. Só com grandes gripes, renomadas, esperando por você. Vem para a Olímpia você também, né? Vem para a Olímpia, vem para o Tucci, vem para o resort. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mais uma noite aí de festa. O Rio Preto é uma cidade muito querida por nós. A gente tem uma trajetória aí grande. Um minutinho só, nós já voltamos. Bom gosto, sofisticação. Aproveite uma promoção exclusiva nas Óticas Diniz Prime do Shopping Iguatemi. Na compra de um óculos de grife, você ganha até 50% de desconto. Óticas Diniz Prime. Festinho ou festão merece Shopping Germânia? Ligue Shopping Germânia. Tem para você em sua linha de produtos Shopping Claro, Shopping Escuro, Shopping Com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shopping Germânia. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Visita hoje aqui na Ótica Diniz Prime, no Iguatemi Rio Preto, porque está acontecendo aqui um outlet de deixar todo mundo louco, né Fran? Com certeza, o nosso outlet está especial. Só com grandes grips renomadas esperando por você. Vocês vão encontrar aqui na loja todas as peças marcadas. Cada peça vai estar marcada com uma cor e essa cor vai representar uma porcentagem de desconto. Bolinha vermelha 70%, bolinha amarela 50% e assim por diante. Olha que bacana. E todas as marcas estão na promoção? Todas as marcas estão na promoção. Roberto Cavalli, Bvlgari, Prada, The Square, Dolce Cabana, Ray-Ban. Todas essas marcas vocês vão encontrar nessa promoção, tanto de grau quanto solar. Estamos dando início no outlet hoje e enquanto durar o nosso estoque, só que quem vir primeiro vai conseguir encontrar as melhores opções. Com certeza, né? Quanto mais cedo você vier, melhor você vai poder escolher e mais variedades você vai encontrar, né? Porque a hora que acabar o estoque, acabou o outlet. Com certeza. A gente teve um dia hoje muito movimentado, teve uma repercussão muito grande. Então, realmente, o mais rápido que vocês conseguirem vir nos visitar, mais vantagem na escolha de vocês. Aqui na Autica Genis Prime, do Shopping Guatemi, você encontra o óculos certo para você. Sendo ele de grau, ele de sol, com inúmeras opções de cores, formatos, modelos. Vem conferir que eu tenho certeza que você vai se encontrar aqui na Autica Genis Prime. E, inclusive, os óculos de grau, como esse que eu estou usando, que é um Prada, também pode ser de grife, né? Com certeza. Hoje nós conseguimos atender todo o público, né? Desde as adolescentes até as nossas jovens senhoras, com inúmeras marcas, como o Prada, a Dolce Cabana, que atende muito bem o público feminino. E a Genis, ela tem o próprio laboratório, né? Nós temos o nosso laboratório próprio, localizado aqui em São José do Rio Preto. Isso facilita muito a confecção, a praticidade, a entrega dos óculos, num período mais curto. Fran, essas grifes todas aqui no Outlet, até 70%, né? 70%, 60%, 50%, 40%, 10%. E para pagar? A gente tem que pagar à vista? Não, de forma nenhuma. Não precisa ser necessariamente à vista. Nós trabalhamos com o cartão, com o cheque, com o parcelamento, como vocês tiverem preferência. Vamos só falar para o pessoal onde fica a ótica de NIS Prime do Iguatemi Rio Preto e o horário de atendimento, né? Super importante. Horário estendido, horário de shopping, né? A ótica de NIS Prime se encontra aqui no Shopping Iguatemi, no piso térreo. O horário de atendimento, das 10 da manhã até as 22 horas. Um horário muito bacana, dá para atender todos de acordo com a necessidade de horário de cada um. E no domingo, que é uma exceção, que a gente faz a abertura às 14 horas e finaliza às 20 horas. Então, convido o pessoal para vir para cá, Fran. Estão todos convidados para vir conhecer a ótica de NIS Prime e para aqueles que já conhecem voltar para nos visitar. Estaremos sempre aqui à disposição para melhor atender-os. Última semana de Juninão aqui no Tuti Rizó. E eu estou ao lado do presidente do Tuti Rizó, que é o Fabiano Castro. Fabiano, mês inteiro, quentão, fogueira e quadrilha e várias entidades da cidade participando, né? Interagindo com o turista aqui. Isso que é bacana, né? Isso é bem bacana. Além de interagir também, tem a parte social, né? Que as entidades vêm para cá, as filantrópicas aqui, e conseguem mostrar o trabalho que eles fazem, que eles efetuam. E conseguem vender para o turista. E o turista leva uma cultura de Olímpia, um trabalho feito pelo pessoal daqui. Isso que é importante para a gente também, essa composição do turismo com o social de Olímpia. Isso é muito bom para a gente. Mas não é só em junho que isso acontece. O Tuti do Bem, ele acontece o ano inteiro, né? Na realidade, né? O Tuti do Bem, sim. Aqui na época da festa junina, ele é um pouco mais aglomerado, né? Porque todo dia tem, todo final de semana tem, e a pessoa está direto aqui fazendo trabalho. Mas todo mês a gente tem o Tuti do Bem, onde participam as entidades, e a gente faz esse trabalho social dentro de Olímpia. E agora vem julho. Julho é férias. Agora vem julho, vem as férias, vem a pessoa que está estressada de tanto trabalhar, a pessoa que está cansada. Esse negócio de crise aí, vamos esquecer esse negócio de crise, de troca de político aí, de presidente. Pega a sua esposa, você que está me ouvindo aí, as crianças. Vem para a Olímpia, doe o seu tempo para a sua família que eles merecem. Vem para cá, vocês vão ser bem recebidos, o pessoal está bem treinado, bem alinhado. A gente está com um índice muito bom de elogios no trip, né? Isso é importante, a gente melhorou muito o trabalho aqui, para esse período, né? Para estar aconchegando mais a família, e a pessoa sair daqui realmente feliz. E ainda tem vagas para julho? Ainda tem vaga. Ainda tem vaga sim. Tem fim de semana que eu já sei que já está lotado. Tem final de semana que já está lotado já. Tem algumas promoções no final de mês, né? Então entra no site, dá uma pesquisada lá, que ainda tem algumas promoções para o final de julho. Mas no início e no meio já está um pouco cheio. Bom, depois de julho aí, festa do peão de Barretos, que lota aqui também, né? Festa do peão, parceria, já estamos praticamente lotados. A gente fechou mais um ano, né? O quinto ano consecutivo, uma parceria com o Jerominhos Independente. Todos os artistas que virão para a festa, né? Ficaram hospedados junto com a equipe aqui. Então o pessoal que já está acostumado, vem para cá, esbarra com o artista, nada junto, brinca, se diverte, né? E isso é o jeito tute de ser. Para o Réveillon já pode reservar também, para o Natal também já? Ah, já pode, já tem, já pacotes da vendas, né? Deve, é. É antecipado, é tudo melhor. Você consegue antecipar, a gente consegue um preço melhor aqui, mais, porque tem uma programação e a gente consegue fazer algo diferente. E muito breve vai ser uma festa aqui, uma festa, um vem para a Olimpia, onde vai ter uma integração legal de todos, né? Olha que bacana, é verdade. E principalmente do Termas, isso, pelo Proac. Mas já tem data? Ainda não tem a data específica definida, mas está na programação já, e logo, logo a gente vai dar mais notícia. E foi para a fase de captação, né? Tá, isso. Já foi aprovado o projeto já, já tem o que vai ser feito já, né? E a gente só está dependendo só da data mesmo e finalizar isso aí. Então, olha, vem para a Olimpia, né? Independente do projeto, tem várias datas, tem férias. Vem para a Olimpia você também, né? Vem para a Olimpia, vem para o Tute, vem para o Resort. E eu estou ao lado das professoras Rita e Djalva, e que a turminha bacana aqui, que acabou de dançar a quadrilha, trabalhar com esse pessoal é bacana, Rita? Muito. Eles são muito dedicados, tem uma força de vontade imensa, nos ensinam muito. Djalva, quantas pessoas a Pai de Olimpia atende hoje? Nós na base de umas 200 crianças, mais ou menos. Todas de Olimpia? Tem uma parte que vem de Paulo e de Faria, mas é mínimo, os alunos. São uns 20 alunos de Paulo e de Faria que a gente atende também. E essa interação com o turista, fazer assim com que eles interajam com um modelo econômico da cidade, que traz turista do Brasil inteiro, né? Que é um dos parques mais visitados do mundo, e interagir com o turista, eles gostam? Demais. Demais, muito, muito. E tal, eles participam muito, né? Para eles é uma alegria imensa, eles não ficam ansiosos, não tem a hora de vir participar. Eles adoram. Quem ensaiou, pessoal? Foi você, Rita? Foi eu, juntamente com a professora Patrícia Torres, que não pôde estar presente, com a ajuda da Djalva também. A gente faz, cada uma faz um pedacinho. E aí eles se voluntariam para dançar, né? Sim, sim. E como, e como. Cada ano a gente pega uma turma diferente, para dar oportunidade para todos. Então, olha, parabéns, professoras, parabéns para todos eles ali, viu? Foi super bacana de ver essa interação com o turista. Obrigada. Nós que agradecemos a confiança. Legenda Adriana Zanotto 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 No dia mais lindo da sua vida, deixe este encontro surpreender você. Garbo Criative Salon Olha só que noite gostosa acontece aqui na Cantinela. Uma harmonização de comidas maravilhosas com a harmonização da Casa Valduga e aqui ao meu lado o Paulo Silva e o Benê da MG2. Foi demais, né? Foi demais, né Paulo? Foi muito gostoso, né Paulo? Ah, é sempre muito bom, Malu. Muito obrigado você estar aqui com a gente. Mais uma noite aí de festa. E não só festa, não só festa, como de aprendizado. Porque a Casa Valduga traz aqui o sommelier, o Daniel. E é muito bacana, é muito gostoso, porque a gente não só aprende mais, como também nos divertimos, né? E estamos sempre juntos com a Valduga. Obviamente vamos repetir e quero que vocês estejam junto com a gente. Benê, você gostou? Foi surpreendente, porque não tinha participado ainda de nenhuma degustação específica da Casa Valduga, né? Já tinha tomado vinhos e tal. E o vinho nacional sofre um preconceito no nosso mercado, né? Porque o Brasil ainda não é um país sólido nesse mercado, como é a Argentina, como é o Chile, até o próprio Uruguai, que é um país muito menor que o nosso, mas muito mais forte em vinhos. E ver que o vinho nacional já tem uma qualidade excelente nos espumantes, extremamente premiado no mundo inteiro, é muito gratificante, né? E para a nossa cidade ter um evento desse nível é muito bom também. Ainda mais numa casa com uma cantinela, né? Sem comentários. E Lequebel, eu vi você assim, no Instagram, há dois dias atrás, já estudando o menu que ia acontecer hoje, que, sem brincadeira, estava uma delícia. Na verdade, ele que estudou, eu estava só fotografando, viu? E teve aí, a harmonização foi bem perfeita, foi muito bom. E eu espero que a gente possa repetir outras vezes também a degustação, porque realmente o interesse do público nosso por vinho é cada vez mais crescente. Então, olha só que gostoso. Se você quiser conhecer a carta de vinho aqui da cantinela, tem um espacinho ali lindo, né? Pode entrar, fuçar tudo, né, Paulo? É, fique à vontade. A nossa adega abrange todo mundo. Nós temos novo mundo, velho mundo, o que as pessoas queiram conhecer. Estamos aqui, inclusive, para orientar a todos. Coração aberto. Harmonizado com o que tem de melhor na culinária aqui de Rio Preto, né, Paulo? Obrigado, Malu. Não, obrigado a você. Mais uma vez. Que é isso. Daniel, místico, contando tudo para a gente, que é sempre um aprendizado, né, Daniel? Um prazer te ver em Rio Preto. O prazer é meu por me receber pela quarta vez em Rio Preto. Eu brinco com os amigos porque Rio Preto é uma cidade muito especial. E aqui na cantinela eu estava conversando agora na mesa. Um dos endereços mais especiais do vinho que eu conheço. Aqui já estiveram produtores de Estados Unidos, Chile, Argentina com facilidade, Portugal, Espanha, França, Itália. E hoje eu tenho a oportunidade de apresentar vinhos brasileiros da Casa Valduga, como nós estamos provando os espumantes e os brancos. E na sequência do jantar, os tintos importados pela Domino. Domino é a importadora da Casa Valduga. E aí nós vamos ter vários vinhos, entre eles até, Marvaglione, que é um dos nossos grandes produtores da Itália. Então nós temos uma identidade muito ligada com a cantinela e, claro, provando sempre os grandes vinhos que a empresa produz. Daniel, eu já te entrevistei, acho que dois ou três anos atrás, falando de vinhos e eu não esqueço o que você me ensinou sobre os espumantes brasileiros. Eu fiquei assim, na época eu fiquei, como? E é super bacana saber disso, né? Que nós somos produtores de vinhos e espumantes de primeiro mundo, se eu posso dizer isso. Posso, né? Sim, pode. Pode dizer e afirmar. O Brasil está entre os melhores produtores de espumantes do planeta, sobretudo porque nós temos vinhos de altíssimo padrão. Ao lado de Frantiacorta, na Itália, ao lado de Champagne, na França, nós temos vinhos espumantes de altíssimo padrão e, no Brasil, com preços ainda mais convidativos. Então, os vinhos produzidos pela Domino, que são a linha Pontonero, ou os vinhos produzidos pela Casa Valduga, que são os Casa Valduga Champenoise. Nós temos preços muito convidativos e vinhos muito especiais feitos no Brasil. Também por isso escolhi esses vinhos para receber os nossos convidados aqui. Daniel, bem-vindo sempre. Obrigado. Um prazer te receber e maior ainda o prazer de experimentar os seus vinhos. E brindar um bom vinho. Vem conosco, vem para a catinela. O programa Malu Visita hoje está na cidade de Ribeirão Preto. Estamos aqui na apresentação para a imprensa da Feira de Noivas, que acontece de 18 a 24 de julho, aqui no Iguatemi Ribeirão. E tem na organização nada mais, nada menos do que o banqueteiro Renato Aguiar. Isso mesmo, ele que fez o casamento de pessoas como Preta Gil e Luciana Gimenez. E eu tive o prazer de entrevistá-lo. Vamos acompanhar? A visita hoje é em Ribeirão Preto e eu tenho a honra de estar ao lado de Renato Aguiar, que já foi entrevistado até pela Mauri e agora pela Malu. Renato, que prazer estar aqui. Outro Rio Pretense, né? Outro Rio Pretense. Um querido. Então, Rio Preto é uma cidade muito querida por nós. A gente tem uma trajetória aí grande. Fiz inúmeras festas com a Isorubinati. Tenho, agora mesmo, acabei de fechar uma festa grande em Rio Preto. Grandes casamentos, né? Bárbaros, como Bárbara Jales, por exemplo, é considerado um dos melhores casamentos do país. Pessoas que criaram uma marca que a gente consegue exportar isso. Então, a gente manda isso. Hoje, Ribeirão Preto consegue mandar profissionais de todas as áreas, seja cerimonialistas, seja floristas, seja doceiras, seja empresas de barman, para todas as cidades. Então, hoje, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto estão entre cidades como se fossem capitais. Em termos de casamento, isso está exatamente no mesmo patamar que Porto Alegre, que Curitiba, que Recife, que Salvador, estão essas cidades. Então, assim, realmente nós conseguimos criar uma indústria de casamento e fazendo aí Brasil afora. Vamos contar um pouquinho do Renato Aguiar. A tua história começa lá atrás, com o teu pai, a tua mãe, aliás, Dona Marilda. Feliz aniversário, eu sei que você faz um pouquinho mais de 70 hoje, né? Que é a grande doceira da família, né? Hoje é aniversário da minha mãe, 73 anos, e é grande doceira e o início disso tudo. Na verdade, minha bisavó começou e eu sempre brinquei, ela teve um buffet sem cobrar. Eu fui a primeira pessoa da família que colocou isso de uma forma profissional. Essa feira, ela é destinada às noivas, aos casais. Os profissionais de casamento também estão convidados? Na verdade, a feira é sempre isso. Eu sempre, as pessoas me perguntam, eu ainda visito feira. Isso é muito importante. Acho que o dia que a gente chega achando que sabe tudo, você está errado, né? Eu sou uma pessoa que, ah, tem feira em São Paulo, no Rio, então vamos acompanhar. Tem uma feira em Goiânia, vamos acompanhar. Você sempre vai encontrar. Acabei de vir de uma feira em Rondonópolis, no Mato Grosso, que eu fui dar uma palestra. Eu vi o bolo de casamento mais lindo da minha vida. Uma boleira, assim, incrível. Eu nunca tinha visto nada igual. Então, eu contratei ela já para um casamento. A gente está muito feliz com a vinda de alguns profissionais de peso que a gente conseguiu. Então, vem Júnior Santaella, Júnior Mendes, vem Boutique de Três, vem Ed Mendes e Dona Particida Helena, que para mim é a pessoa que mais entende de buquê no país. Então, cada um vai dar uma palestra, desde o dia 18, a gente tem uma agenda aí que você pode acompanhar, que a gente tem as palestras, uma às 15 horas e uma às 19 horas. Todo dia tem palestra. E na quinta-feira, no dia 21, a gente abre oficialmente a feira, os estandes. São 55 estandes que estão abertos das 14 horas às 22. E aí uma feira que a gente conta com doceiras, bem casado, empresas de barman, coral, convite, enfim. Você pode sair daqui, pelo menos, com a ideia muito pronta para o seu casamento. Rio Preto está super pertinho, né? Nós viemos hoje de Rio Preto em duas horas e pouco para visitar a feira. Está super tranquilo. É só vir em horário de shopping aqui, Guatemi, Ribeirão Preto. Vem a passar um final de semana e esse intercâmbio é muito gostoso. Eu fiz há pouco tempo o casamento do Braulinho e da Laura aqui, que tinha mais de 400 rio-pretenses. E eles ficaram apaixonados pelo final de semana em Ribeirão Preto. Isso é muito gostoso. Então, vamos convidar todo mundo para vir para a feira. Estamos esperando vocês aqui de 18 a 24 de julho no Shopping Guatemi Ribeirão Preto. E quem veio prestigiar esse lançamento é o Charles, que é o vice-presidente do Guatemi Brasil. E aqui ao meu lado é o Marcelo, que é o gerente-geral aqui do Ribeirão e Guatemi. Guatemi Ribeirão. Quase que eu falei Guatemi Rio Preto, mas não, quase. Somos cidades irmãs, né, Marcelo? Sem dúvida. Cidades irmãs, shoppings irmãos também contemporâneos. É uma satisfação estar hoje, nessa noite especial, brindando o lançamento da grande feira de noivos, que vai acontecer muito em breve, pelas mãos do Renato Aguiar, o que dispensa qualquer comentário. E Charles, ter o Renato Aguiar como parceiro em Guatemi, fantástico, né? É um prazer muito grande. Acho que ter gente dessa qualidade, gente alegre, é tudo de bom. É nosso negócio proporcionar momentos alegres, momentos bonitos para as pessoas. Então, parceiro como o Renato, é tudo de bom. Agora é hora que eu aperto o Charles. O que tem lá para o nosso Guatemi Rio Preto? O que vem vindo aí? Eu acho que nosso Guatemi Ribeirão Preto e Rio Preto não param. Eles são verdadeiras máquinas de eventos, de promoções, de novas lojas. E temos muita coisa alinhada também para Rio Preto. A próxima nova aquisição é uma belíssima Siberian, que chega lá para enaltecer o mix, e tem outras surpresas sendo trabalhadas e alinhadas. Recentemente abriu o bar do Alemão, e temos outras coisas boas vindo por aí. Marcelo, a sua expectativa para essa feira, que acontece de 18 a 24? É muito positiva, né? Já é a quinta oportunidade que o Renato trabalha conosco, e todas as ocasiões foram realmente formidáveis, né? Convida Rio Preto. Rio Preto, Ribeirão, toda a região, né? Estão convidados a prestigiar esse grande evento, que vai ser a Feira de Noivas, né? Aqui no Guatemi de Ribeirão Preto. E o programa de hoje já chegou ao seu final, e eu agradeço a você, a sua audiência, a sua paciência. Siga-nos nas nossas redes sociais. Vamos ficar juntos durante toda a semana, lá na nossa fanpage, lá no nosso Instagram. Mande o seu recado, visite-nos! Música 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 Programa Malu Rodrigues Visita Oferecimento Óticas Diniz Prime No Shopping Iguatemi Música